Olá, alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula explicativa para a realização da atividade avaliativa especial de língua portuguesa. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero pedir para que vocês façam com bastante calma, bastante atenção, não precisam ter pressa, vocês estarão em casa, certo? Então, vamos lá. Eu vou ler e explicar para vocês. Você vai conhecer agora a história de um garoto que queria muito se transformar em um super-herói, assim como eu. A vontade do Tomé Todo dia, toda hora, todo minuto, o Tomé só pensava numa coisa, queria virar super-herói. Isso mesmo, super-herói que nem esses dos filmes, da televisão, dos gibis. Queria voar pelo mundo, ficar invisível, ter braços de borracha, sair nos jornais, escalar prédios como aranha, ter força de gigante e visão de raio-x. Super-velocidade, super-ouvidos. O tempo todo, ele passava pensando em como fazer para conseguir tal transformação. Por que você vai concordar? Por que você vai concordar com uma coisa? É uma injustiça esse negócio de só algumas pessoas virarem super-heróis. E mais, uma gente boba que passa o tempo todo se escondendo, fingindo que não tem poderes, ou correndo atrás de trens que descarrilham, de assaltantes, de joias, de roubos misteriosos. O Tomé, não. Se ele fosse super-herói, ia saber aproveitar a vida. Ia esticar-me os braços de borracha e pegar um carrinho cheio de sorvete. Ia voar na doceria e sair carregando um bolo enorme. Entrava invisível no bar do Mané e enchia a barriga do pastel, quibis, firro e coxinha. Não ia esconder a identidade de ninguém. Que bobagem! Ia é mostrar o que é um super-chute no jogo de futebol. O Tomé jogava mal para burro. Volta e meia perdia a bola. Viviam botando ele para fora do time. Pois iam ver só quando fosse super-herói. Ia ganhar bastante dinheiro e comprar uma casa nova para o pai e para a mãe. Que viviam reclamando que não aguentavam mais pagar aluguel. E na escola? Com uma super-memória, ia ser um sucesso. Se alguém enchesse a paciência, pluft! Com um sopro mandava para a lua. E os sustos que ia pregar por aí? Imaginem só chegar no prédio do Flávio tranquilamente e entrar voando pela janela. Ele ia morrer de medo. Quando Tomé começava a pensar, nem conseguia pôr fim a tanta ideia. Lia todos os gibis, via todos os filmes de super-heróis. As vezes, quando estava sozinho, até dizia Super-homem, se você tem mesmo super-audição, me ouça e me transforme num super-herói igual a você. Daí ficava um tempão pensando que o super-homem ia ouvir e chegar dizendo Oi Tomé, tudo bem? Então, ele, o super-homem e o super-homem sairiam voando. E ele passaria em frente ao pátio da escola, bem na hora do recreio. O pessoal ia gritar Olha o Tomé voando com o super-homem! E só de raiva, ele ia aproveitar para se vingar da chata da dona Dirce, que nunca devolvia a bola quando caía no quintal dela. Ia acabar com aquelas roseiras chatas que eram seu xodó. Ia mesmo! Mas aí, quando estava no melhor do pensamento, olhava em volta e só ouvia o barulho dos carros passando na rua. Ou o som da flauta do Flávio tocando no prédio vizinho da casa. Do super-homem, nem sinal. E não pode ter sinal mesmo, pensava Tomé. Esses super-heróis só moram em umas cidades esquisitas, que devem ser bem longe daqui. Se pelo menos morassem, sei lá, em Santo André ou no Rio de Janeiro, em algum lugar mais perto. O narrador dessa história é aquele um que está contando a história. Quem que é? É o menino Tomé? É alguém que conta a história, mas não participa dela? Ou é o Superman? Qual dos três que está contando a história aqui para nós? A número dois. Tomé tinha um sonho, virar super-herói. Queria ser como os heróis de filmes da televisão e dos gibis. Copia do texto duas ações que costumam ser praticadas por esses heróis e que eram admiradas pelo garoto. Então, aqui vocês vão pegar duas ideias de lá, tá? Copiar. Essa é para copiar mesmo, tá? Que são praticadas por super-heróis e que o garoto admira. A número três. Apesar de Tomé gostar muito dos super-heróis, havia algo que ele não concordava. O que era? Para Tomé, era uma bobagem os super-heróis solucionarem casos somente no período noturno, sem ninguém ver? Ele achava que era uma injustiça só algumas pessoas virarem super-heróis? O garoto achava que os super-heróis ganhavam muito dinheiro e não sabiam aproveitar bem a grana. Qual das três alternativas é a correta? A número quatro. Quatro. Releia este trecho do texto. O Tomé, não. Se ele fosse super-herói, ia saber aproveitar a vida. Segundo o texto, o que Tomé faria para aproveitar a vida como um super-herói? Cite dois exemplos. Vocês vão copiar dois exemplos lá do texto sobre como Tomé iria aproveitar a vida de super-herói dele. A número cinco. Tomé tinha muitos planos para colocar em prática quando se tornasse um super-herói. Complete o quadro a seguir com as informações dadas no texto. O que ele faria para ajudar os pais? O que ele faria para melhorar na escola? Se resolvesse assustar o Flávio? E se alguém enchesse sua paciência, o que ele faria? Vocês vão colocar aqui daí, tá? Número seis. Pinte no texto o pedido que Tomé gostaria de fazer ao super-homem. Não se esqueça disso aqui, gente. É para pintar lá no texto, tá bom? Às vezes vocês esquecem porque não tem um espaço aqui, tá? Mas daí voltem lá e pintem. Agora, imagine que você está frente a frente com o seu super-herói favorito. Que pedido você faria a ele? Você vai colocar aqui o nome do seu super-herói favorito. E aqui o pedido que você faria para ele. Leia a seguir mais um trecho dessa história. Tomé tanto insistiu que sua mãe fez uma roupa de super-herói para ele. Era linda. Na frente tinha um ST bem grande. Vermelho. S de super-T de Tomé. Viva o super Tomé! Tinha uma capa vermelha enorme. Que flutuava com o vento. Uma máscara negra como de aranha. É agora, pensou Tomé. Com uma roupa dessas vai ser fácil. Vestiu-se todo e saiu correndo para mostrar a roupa para os amigos. Lá na rua. O Arudo, o Pedrinho, a Eloísa e o resto da turma ficaram de olho arregalado. Sete. No texto acima, algumas palavras grifadas. São essas daqui. Tomé, vento, máscara vermelha. Uma, Pedrinho. Copias no quadro abaixo, de acordo com as indicações. Substantivos comuns. Nome de alguma coisa que não são pessoas. Substantivo próprio. Os nomes das pessoas. Substantivo ou cidades, ruas, enfim. Adjetivo. Qualidade de um substantivo. Eu estou explicando o jeito de ser de um substantivo. E artigos acompanham os substantivos. Eu estou explicando aqui porque eu não coloquei esse conteúdo para vocês estudarem. Então, por isso que eu dei essa breve explicação. A número oito. Tomé é fã de super-homem. Leia o trecho a seguir para conhecer um pouco mais sobre esse personagem. Clark Kent é um pacato jornalista. Mas quando Clark Kent veste seu traje azul e sua capa vermelha, Clark Kent torna-se o super-homem. O justiceiro voador. Clark Kent é mais rápido do que um trem. Clark Kent é mais forte que um robô. Clark Kent é invencível. Agora, reescreva o trecho evitando sempre que possível a repetição do nome Clark Kent. Lembre-se de que você pode substituí-lo por pronomes, por palavras equivalentes ou apenas eliminá-lo. Nós já começamos. Clark Kent é um pacato. Aí vocês vão terminar o texto aqui retirando, tá? A número nove. Complete as frases abaixo substituindo os termos sublinhados por pronomes equivalentes. Eu não irei ler para você, porque senão eu acabo dando a resposta, tá? Então, aqui, ó. O termo sublinhado Thor pode ser substituído por qual pronome. A mulher gato, por qual pronome. Eu e meu amigo, por qual pronome. A número dez. Complete adequadamente o texto abaixo com artigos definidos ou indefinidos. A, os, as, os. Opa, desculpa. A, o, as, os. Um, uma, uns, umas. Também estou falando quais são os artigos aqui definidos e indefinidos, porque eu não coloquei na atividade avaliativa para que vocês pudessem estudar, tá bom? Então, dessa forma, eu finalizo a minha explicação. Acredito no potencial de cada um de vocês. Façam com calma, com carinho. E boa atividade avaliativa. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.